Muito bem, já estamos de volta. Chegou a hora do quadro Audiência Pública e hoje vamos falar de um assunto que interessa muita gente, a conquista da casa própria. Pois é, recentemente a Caixa Econômica Federal anunciou novas regras do programa de financiamento e habitação O Minha Casa Minha Vida. Sobre isso, o repórter Diego Araújo conversou com a correspondente da Caixa, Elis Sampaio, e nós vamos conferir. As mudanças já estão em vigor e beneficiam diretamente a classe média e animam o mercado imobiliário. Quem vai explicar melhor para a gente que mudanças são essas é a correspondente bancária, Elis Sampaio. Elis, quais são as principais mudanças no programa Minha Casa Minha Vida? Olha, o Minha Casa Minha Vida, ele veio com mudanças para realmente aquecer o mercado imobiliário. A principal delas é o aumento do teto do valor do imóvel. Então, isso fez com que várias famílias que antes não podiam comprar no Minha Casa Minha Vida, agora elas podem. A gente tem um teto de um imóvel agora que vai até 350 mil reais. Então, nós saímos de 190 mil para 350 mil reais. Além disso, a gente teve um plus, um aumento no valor do subsídio. Hoje, o subsídio, ele chega até 49 mil e 500 reais, que é um valor de apoio adicional para a compra do imóvel. E a gente tem também a redução na taxa de juros, mas essa redução na taxa de juros, ela só aconteceu nos estados do Norte e Nordeste. Então, a gente está no lugar certo, na hora certa. A taxa de juros agora, ela caiu em 0,5% e ela vai variar de 4% até 6,5%. Em relação ao valor do imóvel financiado, pode chegar agora até quanto? O valor do imóvel, ele pode chegar até 350 mil para famílias que têm renda entre 4 mil e 400 e 8 mil reais. E para famílias que têm renda até 4 mil e 400 reais, em Campinã Grande, o imóvel pode ser até 245 mil. Em relação ao subsídio, pode chegar a quanto? Como é que fica essa mudança? O subsídio, ele pode chegar até 49 mil e 500 para empreendimentos, para imóveis novos e para empreendimentos que financiam na planta, eles podem chegar até 55 mil reais. Você acredita que com essas mudanças, vai favorecer o surgimento de unidades adaptacionais com esse perfil do Minha Casa Minha Vida, sobretudo aqui em Campina Grande? Sim, na verdade, esse movimento, todas essas mudanças, trouxe um grande aquecimento. Mas aqui em Campina Grande, a gente já tem inúmeros empreendimentos, já tem boas oportunidades, como por exemplo, os portais da Andrade Marinho LMF, que já estão totalmente adequados ao programa Minha Casa Minha Vida. Dá para arriscar um percentual de crescimento nas vendas a partir desse novo momento do Minha Casa Minha Vida? Olha, eu não consigo dizer um percentual exato, mas vai subir muito e veja, essas mudanças são desde 7 de julho de 2023. Então, a gente está dentro de um ambiente, Campina Grande é um ambiente que ele já estava preparado, a gente já tem estoque de produto. Então, as vendas já vão subir muito. Ok, Elis, muito obrigado pelas informações. E a gente lembra que todos os detalhes desse novo momento, a nova fase do programa Minha Casa Minha Vida, pode ser encontrado no site da Caixa, que é o www.caixa.gov.br. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Diego. Pois é, né? Tomara que esses juros caiam mesmo para que as pessoas tenham acesso a esse crédito e consigam pagar. Consigam pagar.